E hoje, nosso queridíssimo Jamar Terrada farmacêutico vai falar de inflamação versus obesidade. Bem-vindo! Obrigado! Ó, você sabe, né, que o assunto é um assunto chave, porque eu já vou... Tem um monte de coisa aqui que nós vamos falar desses alimentos, desses nutrientes ou não, né? Tem coisa aqui que parece alimento, mas não é. Tem algumas perguntas, eu vou esperar a sua pergunta no arroba você bonita tv e eu quero introduzir o assunto da seguinte forma. Obesidade é sempre inflamação? Quase sempre. Você acredita hoje que o maior problema é exatamente... Não só a quantidade que as pessoas têm ingerido de comida, certo? Ultrapassando um pouquinho uma quantidade adequada. Mas que também alguns compostos daquilo que a gente tem utilizado como fonte de alimento já nos sabotam mesmo se a gente comer menos. Se a gente comer só um pouquinho, ele já vai atrapalhar. Total. Né, tipo, existem... Aquele velho ditado, a gente tem que fazer o alimento da gente, o nosso medicamento. E as pessoas precisam mudar essa visão. Como você, né, Carol, tu sabe que a gente tem essas loucurinhas, vamos dizer assim, né, que as pessoas às vezes sabotam o que a gente fala. Mas a gente tem que começar a entender o alimento como medicamento. E é claro que a gente não encontra sempre alimentos, assim, de tão boa qualidade. Então a gente pula pra uma ajudinha em cápsulas, o que for. Tá. Mas a gente tem que estar sempre bem nutrido. Certo. Nem todo indivíduo obeso... Nem todo indivíduo inflamado é obeso. Mas quase todo indivíduo obeso é inflamado. É inflamado. Por quê? Por quê? Porque assim, ó, as células de defesa do nosso organismo, né, os linfócitos e tal, tipo, todas aquelas células de defesa, a maioria delas é produzida nessa região visceral, né, no tecido gorduroso. Tá. Tá? E assim, é produzida, então, a célula de defesa no tecido gorduroso. Quanto mais gordinho você estiver, mais células de defesa. Por isso, pensando assim, por isso que antigamente, gordinha, né, na Idade Média, era considerada uma pessoa melhor pra procriação, né, que tinha toda aquela pra serem mães e tal. Por quê? Né, os homens das cavernas preferiam as gordinhas. Por quê? Porque eram pessoas que tinham mais força, tinham maior imunidade, elas eram mais resistentes. Tá. Não necessariamente, hoje, o gordinho tem mais resistência. Porque uma coisa é você consumir alimentos e outra coisa é você consumir comidas. É verdade. Né, são coisas bem diferentes. Entendi. Né, até porque naquela época a gente se alimentava com alimentos. E hoje, pra sobreviver. E não tinha todo dia e toda hora, exato. Não, era toda hora, era pra sobreviver. E hoje a gente, a alimentação virou quase social, né. Ah, chegou meio dia, eu não entrei com fome, eu já comi, mas eu vou comer de novo porque eu tenho que fazer um social. É. E assim vai. Enfim, quanto mais gordinho você estiver, mais células, você tende a maior propagação de células de defesa no teu organismo, porque é ali que é produzido. Entendi. Só que, quando você produz esse tipo de células de defesa, né, você produz essas enzimas, vamos dizer assim, de defesa, você acaba desenvolvendo o que a gente chama de adipocinas, que elas são produzidas, que são as células de defesa. Quanto mais adipocinas e interleucinas que são produzidas nessa região, maior a tua disposição à inflamação. Entendi. Então, se percebeu, antigamente, não antigamente, em torno de 1990, por aí, começaram a falar isso, que todo indivíduo obeso era inflamado. Por quê? Porque perceberam que tinha muito dessas adipocinas nos indivíduos obesos. E, nas pessoas mais magras, essas células pró-inflamatórias, né, essas proteínas pró-inflamatórias, não eram tão desenvolvidas. Então, tem uma relação muito doida. Porque, assim, quanto mais gordinho você estiver, maior é a sua predisposição à defesa. Só que, quanto mais inflamado, né, isso é pior, porque você pode ficar com um problema sistêmico. Por isso que, sempre que uma pessoa tem... A primeira coisa que se fala é emagrecer um tratamento. Por quê? Porque tu acaba aumentando essas células pró-inflamatórias e aí você tem os problemas tanto cerebrais, né, de problemas vasculares cerebrais, assim como também os problemas cardíacos. Então, assim, ter também uma concentração de gordura adequada dentro, né, aí, claro, cada um tem o seu plano alimentar e o seu percentual de gordura conversando com o seu médico, ele vai dizer o que é saudável pra você. Você tem que estar adequado pra quê? Pra ter também uma gordura suficiente pra combater... Ser um gordinho saudável. É, não, está bem. A gordurinha, exatamente. Ter o suficiente pra combater problemas. Por isso que hoje já se mudou essa questão, né, da gordura. Que todo mundo fala, ah, tem que cortar totalmente a gordura. Não, a gente precisa da gordura no organismo da gente. Sim, sim. Pra formação de testosterona, de cortisol, tudo tem um lado bom, lado A e lado B. Tá. Inflamação é importante? É. É importante. Mas não em excesso. Mas em excesso? Já era. Já era. Já era. E aí, o que que acontece? Adoro. Vamos colocar uma perguntinha? Vamos, vamos. Não conclui tudo agora. Nós temos muita coisa. Isso, é assunto. Daqui a pouco, perguntinhas do público. Arroba você bonita TV e, ó, mesinha pra gente discutir na tela. Olha lá. A inflamação induz a obesidade ou a obesidade induz a inflamação? Ixi. Ixi. Ovo, a galinha. Olha, quando você está inflamado, você faz com que teu organismo não responda tão bem, né? Você tá com várias, essas células de defesa, tu não tá respondendo bem alguma coisa. É óbvio que você tende a engordar, porque você está inflamado. O metabolismo não tá legal? O metabolismo não tá bom. Tá. Mas, é óbvio que, quanto mais obeso, mais inflamado. Então, é ovo ou galinha. É ovo ou galinha. Aqui não tem. Aqui, as duas coisas estão corretas. Ovo ou galinha. É isso mesmo. É verdade. É. São coisas diferentes. Alguém quer responder do ovo ou da galinha? É. São coisas, né, Carol? Deixa eu ver assim. Quando você tá obeso, o que quase todo indivíduo obeso tem? Problemas nas articulações. Sim. Reclama sempre de dor de cabeça. É. Porque está inflamado. Porque tu libera mais essas moléculas pró-inflamatórias. Porque tem mais célula de gordura. Pois é. Então, quanto mais célula de gordura, mais vai liberar a inflamação. Mais vai liberar a inflamação. Por um lado, a pessoa que é muito magrinha, que não tem muita... não vai ter tanta resistência. Mas aí também entra essa questão, assim, de se alimentar bem... De estar bem nutrido. Exato. Porque existem muitos gordinhos que não são bem nutridos. E hoje você vai conversar com médicos nutrólogos ou endócrinos, tu pode perceber que a maioria dos gordinhos, né, a maioria dos obesos são desnutridos. Sim. Porque uma coisa é você ingerir calorias vazias e outra coisa é você ingerir nutrientes. Que é o que a gente vai falar aqui. E pode ver, a maioria das pessoas que tá acima do peso tem uma vitamina D baixíssima. Baixíssima, é. Que daqui a pouco você pode falar sobre isso. Perguntei do público na tela. Olha lá. Um beijo na Navrigada. O vinho tinto combate a inflamação. Como é que é a sua opinião? Você não... Tem o pezinho lá no... No sul. No um pouquinho. É, no sul, é verdade. Nas uvas. Quando a gente fala do vinho, né, que hoje alguns médicos, alguns cardiologistas, inclusive, dizem que uma taça não tem problema, é um limite que pode melhorar porque tem aí um combate, vai, antioxidante pra radicais livres numa concentração bacana. Isso. Você topa essa ideia? Topo. Imagina, eu gaúcho, o Rio Grande do Sul acaba comigo nessa entrevista e dizer que não, né? É verdade. Ali é a região da... Mas assim, por que a uva? Porque aquele antigo fato da uva ela ser potente, antioxidante, porque ela tem resveratrol. Esse resveratrol tem a forma que a gente chama de cis e trans. O trans que a gente absorve, que tem no nosso organismo tranquilamente. Tá. Quanto mais resveratrol você ingerir, mais você corta essas atividades antioxidantes. Olha só, quanto mais radicais livres no organismo, quanto mais oxidado, quanto mais radicais livres, mais você enferruja. Bem isso, tá? Bem isso, tá. Então assim, se você tem mais radicais livres, você tá fazendo com que suas células não respondam bem, porque ela está oxidando, ela está enferrujando. Quando ela enferruja, ela não faz o metabolismo dela bom. Então ela pode aumentar de tamanho, né? Tá. Uma célula, um adipócito, que é a célula de gordura, pode aumentar até mil vezes. Então assim, quando ela fica muito túrgida, ela faz crescer uma nova célula. Entendi. Então assim, quanto mais radicais livres, mais você se intoxica, você mais tende a ter gordurinha. Por isso que às vezes as pessoas, indivíduos que são magros, tem uma péssima alimentação e tem bastante essa gordura visceral. Por quê? Porque ela faz esse acúmulo de radicais livres, ela se alimenta mal. O corpo tem, entende assim, tá cheio de radicais livres, são agentes patógenos, são agentes que estão agredidos. Vou aumentar gordura. Olha que interessante, então peraí, o que faz a gente aumentar a radical livre? Só de respirar a gente produz radical livre, certo? Mas aí tudo bem. Só que o nosso corpo consegue combater isso, porque é uma questão de precisamos respirar para sobreviver, nosso corpo sabe disso, ele tem uma concentração legal para combater essa parte. Então vamos falar do que é, do que o nosso corpo não consegue combater sozinho. Quando a gente faz atividade física em excesso, é muito radical livre. É muito radical livre. Tem que ser uma atividade física moderada, não moderada, mas assim, você tem que... Suficiente. Suficiente, né? Porque assim, tudo tem pós e contras, né? Então a gente tem que se alimentar. Por que o antioxidante é tão importante? Por isso que eu trouxe esses elementos aqui. Tudo aqui tem antioxidante. Vamos mostrar então. Os principais hoje, né? São o resveratrol, que você pode encontrar no suco de uva, suco de verdade, não vai entrar naquele papo do néctar. O açaí, que é rico em antocianidinas, assim como os blues, todo o que for de berries, os berries, né? Blueberry, freeberry. O hibiscos já entra na parte, tipo, tem as catequinas também. Mas assim, o chá verde. O chá verde é maravilhoso para ajudar nesse combate às células pró-inflamatórias. Porque ele é rico em catequinas, né? Antocianidinas. Então ele ajuda a cortar esses radicais livres. Entendi. Não é que o chá verde, que todo mundo começou a onda do chá verde, já toma chá verde e emagrece. Não é que ele vai... o emagrecimento. Ele vai atuar contra esses radicais livres e quando ele atua quanto, tu faz com que a tua célula fique mais equilibrada. Entendi. Entendeu? E aí se você faz uma dieta junto e atividade física, não tem nada te sabotando. Não. Porque às vezes você está tão inflamado que você tenta fazer alguma coisa, muda, a dieta diminui calorias e não emagrece. Como que tu sabe que tu está inflamado? Como? Quando tu está mais cansado. Tá. É claro, se tivesse um excesso que você já estiver até com febre noturna, aí já é uma inflamação absurda. É outro tipo de inflamação. É a inflamação aguda que eu estou falando. Mas, por exemplo, quando dorme mal. Quando dorme mal, tudo pode ser derivado dessa questão de má alimentação. Então, assim, quanto uma dieta mais rica em verdes, em polifenóis, por exemplo, o brócolis. O brócolis é um alimento que todo mundo devia comer. Tipo todo dia. As crucíferas, no geral. Cove flor também, né? Cove flor também. Mas por que o brócolis? O brócolis tem o brocolinol, o indolcarbinol, que é um composto que é antitumores. Tudo que é antitumor é anti-inflamatório. Tudo que é anti-inflamatório é anti-envelhecimento. Tudo que é anti-envelhecimento é emagrecedor. Quando você está fazendo uma dieta, você está pensando, eu vou fazer um tratamento anti-envelhecimento, você está fazendo também um tratamento anti-obesidade. Entendi. Sempre que você está emagrecendo, você está rejuvenescendo. Não estou falando de usar cápsulas de produtos que sejam alopáticos. Não estou falando disso. Ah, sim, de remédio. Quando você está usando nutracêuticos, vamos dizer assim, nutrientes que têm esses poderes de antioxidantes, você está rejuvenescendo, combatendo o câncer e junto, emagrecendo. Emagrecendo. Fantástico. Vamos colocar a pergunta do público? Vamos. Disse tudo já, né? Começo, meio e fim. Pá. É assim que é. Na tela, quem escreveu pra gente? Beijo, Alaph, obrigada. A obesidade causa celulite. Então, aí é uma questão assim, que não é só inflamação, mas quanto mais inflamado tiver, mais celulite vai ter. Sim. Certo? Agora, por que que homem não tem celulite? Não, o homem pode ter celulite, sim. Mas é bem menos. Por causa da questão do estrógeno. O estrógeno faz com que tu acumule mais líquidos, então você pode ter quase toda mulher... E progesterona também, né? Sim, também. Então, assim, não é que o homem não tenha celulite. Isso é... Mas retém menos líquido. Retém menos líquido. Mas quanto mais inflamado, mais tensão. Você lembra aquela pauta que a gente fez aqui sobre o celulite? Lembro, que você mostrou, né? Isso. Porque também tem a questão pró-inflamatória, né? Então, quanto mais obeso você estiver, mais você vai estimular a produção desses pró-inflamatórios. Mas a célula vai entender que aquela região está inflamada, vai mandar na célula de defesa e você inflama. Por isso que a celulite é inflamatória. Tem de tudo. Então, por isso que um gordinho tende a ter mais celulite, porque ele está mais inflamado. Tá aí. Mais uma perguntinha, Glaucia, pra encerrar com tudo. Porque daí a gente... Aqui é complicado. Vamos lá, a perguntinha vai entrar aqui, ó. Mas não vai, não. É, o peito de piro, por exemplo. Se eu tiver alguma doença que tem inflamação como resposta, por exemplo, uma gripe muito forte, quer dizer que eu posso engordar mais nesse período? Olha que pergunta legal! Quando a gente está doentinho ali, meio acabadinho, é uma chance que o corpo tem ali de guardar mais gordura? Exatamente. Já acabou a pergunta, era isso mesmo. A resposta era essa. Sim. Por quê? O corpo da gente tem que estocar. Como eu disse, a gordura da gente não tem só... A gordura da gente tem dois propósitos. Primeiro é a questão de estoque de energia. Quando você não utiliza a glicose, ele precisa usar essa glicose formada, essa gordura, que vem dos triglicerídeos. Triglicerídeos são três triglicerol. Ele aproveita esse glicerol pra virar a glicose, pra aproveitar a célula. Então, quanto mais doce você comer, quanto mais produtos à base de glicose você ingerir, menor a necessidade de queimar a gordura. Por que eu vou queimar a gordura se já está me dando um doce? Então, eu não vou queimar. E aí, fica lá estocadinho. Exatamente. Pro momento que a pessoa tem uma recaída ou alguma doença ou algum problema. De imunidade, por exemplo. Quando a gente fala imunidade caiu. O que que quer dizer isso? Quando a gente fala imunidade caiu. Que você está quebrado. Quando a gente está falando de inflamação. Não, de verdade. É, a imunidade cai porque você... N processos, né Carol? Até, eu já nem vou entrar naquela parte, né? Você falou uma vez também. É, nem vou entrar na parte, né? Tem a parte, tanto, vamos dizer assim, neuralco, né? De sentimentos. Sentimentos. Quanto a questão de agentes patógenos. Ou também de má... Geralmente, a imunidade cai por má alimentação. É. Alimentação é a base, né? Aí, agora, você... Quando for escolher aquele velho papo. Mesa colorida. E tem esses produtos que são os básicos que todo mundo tem que ter na mesa. O que não pode faltar numa mesa com bastante vitalidade? O brócolis, a uva, a cebola, que é rica em quercetina. Amo. Assim como a maçã, que é rica em quercetina, tá? Quercetina é contra a inflamação. Ali tem curcuma, né? A curcumina, curcumina, show. Pode colocar curcumina em tudo, no suco. Eu uso curcumina, sou doido da curcumina. Até no ovo frito eu coloco. Eu põe no omelete. Vai no ovo frito, vai no que for. O açaí ou as frutas berries, a canela e o chá verde. Ponto. E isso aqui, se a gente puder fazer um X... Isso aqui, toca fora. Esquece. Refrigerante, sal, gordura, trans. Negócio complicado. Minha diretora fica até meio brava quando eu conto essas coisas. Eu falo, ah, não precisa contar, mas eu não aguento, gente. Nas festinhas de criança e nos bufês, eles estão colocando o refrigerante em copinho e as pessoas que trabalham nos bufês, abaixo assim, ó, e oferecem para as crianças o refrigerante. E só pronto para se intoxicar? O João experimentou numa... Mas suco de uva, era o coisa, entendeu? Era isso aqui. Fiquei louca, porque eu acho uma falta de respeito. Coloca lá no alto. Se a criança quiser, as crianças que sabem que não pode vão pedir para os pais. As que já estão acostumadas a tomar vão lá e pedem para o profissional que trabalha no lugar e eles dão. Mas assim, abaixar e oferecer. Tem uns que tem até aquela coisinha baixinha que eu fui numa festa domingo, com uma bandeja, com um monte de refrigerante. Eu acho uma falta de respeito. A gente faz uma conscientização tão séria que o negócio é muito complicado. Os pais que deixam, deixam. Mas e os que não deixam? E os que não querem que o filho nem experimente, que é o meu caso? E as pessoas não entendem, né? Só pensar o seguinte, o refrigerante é aquela... Eu já falei isso. Ai, ficou brava. Uma latinha por dia de refrigerante, mesmo que seja diet ou light, no final de um mês, você ingeriu quase um quilo de açúcar. É o saco, né? Um saco de açúcar. Ai, dá até calor. Não vamos se irritar, que se a gente já vai... Não, tá tudo bem, mas esse assunto me deixa um pouquinho nervoso. Agora, a dona de casa que tá almoçando, né, com refrigerante, já toca fora da mesa. A gente tá falando com gás, sabe? Não é. Pois é. É água. 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 É, tomar água não é. É, fazer a transição, as é mais difícil. Tá com um montão de limão, 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 limão. Fica uma delícia, sabe? Ai, vamos lá. Querido, obrigada. De nada. É sempre um prazer a gente relembrar. Agora, os embutidos são um negócio sério. Mas assim, de verdade, eu acho que fica de... Sempre pensando o que a gente deve colocar muito, o que a gente deve tirar. E pensar que cada vez que a gente aumenta um pouquinho do peso, a gente tá tendo a chance dessa célula crescer ainda mais, porque a gente tá aumentando, tá com aumento de inflamação. Pois é. É, 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 é fato. Não quer ser inflamado, se alimente bem. Ponto. Tá aí. Beba muita água, faça atividade física? Sempre. Êêêêê. Não, não. Pode terminar sem falar da atividade física. Quem quiser saber mais, vai lá no site dele. Cara 10, ela adora discutir, debater, bom demais. Tejardiando.com.br nas redes sociais. Como Tejardi. E agora a gente tá com o canal Louros, eu e Vivi Orte, que é um canal também de saúde, né? No YouTube, né? No YouTube, que é o canal Louros. Louros. É só procurar Louros Tejaro, Louros Vivi Orte. É bonito, e os dois ficam bem bonitos. Obrigada. Eu que agradeço. Sempre um super prazer. Agradeço. Olá, 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 olá. Amém.